Aleluia Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus e a ternura de Maria esteja convosco. Hoje nós meditaremos um trecho de Ato dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 8, onde o Senhor deseja trazer a esperança para o nosso coração e sobretudo a esperança de uma vida após a morte. O Senhor nos diz, por que se julga entre vós tão incrível que Deus ressuscite os mortos? Se fala muito sobre reencarnação, onde se fala de voltar a este mundo, mas a reencarnação, ela nega o maior princípio do cristianismo. Que é o amor de Deus. A reencarnação, ela nega que Deus é amor e perdão. Porque a reencarnação diz que nós devemos voltar para este mundo para pagar aquilo que nós cometemos de errado. Como se Deus não fosse capaz de perdoar os nossos pecados. Mas Deus é tão grande, tão misericordioso, que Ele nos perdoa. Quando nós nos colocamos diante dEle e pedimos perdão de nossas faltas. Deus, Ele vê o nosso coração. A reencarnação diz que, a doutrina da reencarnação, que só quando nós somos perfeitos nós atingiramos o céu. Quem é perfeito neste mundo? Somente Jesus foi perfeito. Se nós dependêssemos de sermos perfeitos para atingir o céu, nós nunca atingiríamos. Por isso que Deus morreu por nossos pecados, derramou o seu sangue e nos libertou para nos darmos a vida. Para nos salvar. Assim, irmãos, Jesus nos ensina a ressurreição. Onde Ele ressuscitou dos mortos e nos ensina que também nós teremos um corpo ressuscitado. Que nós também, com Ele morremos e com Ele viveremos para uma nova vida. Porque grande é o seu amor por nós. Que cabe a nós apenas olhar para o futuro e contemplar a vida que Ele deseja de nós. Deixar aquilo que passou a vida passada, os nossos pecados. Abraçar a vida nova que Ele tem para nos dar o seu amor. Nos lançar para o futuro, como diz Paulo. Abraçar esta vida e viver neste amor, nesta vida nova. Então, irmãos, não tenhamos medo da morte. Porque com certeza, se nós abraçamos Cristo, do outro lado nos espera um Pai de amor. Não tenhamos medo do nosso Deus, que é um Deus de amor. Não é um juiz, mas é um Pai. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E por intercessão de Nossa Senhora da Esperança. Abençoe-vos o Deus que é Todo-Poderoso. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Permanecemos na paz. Amém.